Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 4 de setembro, estamos no início do mês da Bíblia, um mês dedicado à Palavra de Deus. Um mês em que somos convidados a tomar a nossa Bíblia e conhecê-la mais de perto, os nomes dos livros, acompanhar as leituras diárias, enfim, buscar na Bíblia, na Palavra de Deus, alimento para a nossa fé. É claro que o mês da Bíblia, o mês de setembro, aqui na igreja, como fazemos os meses temáticos, agosto, mês das vocações, setembro, mês da Bíblia, outubro, mês missionário, mês das missões. Não significa que só nesse mês meditamos o tema, mas é para nos lembrar, para reforçar a importância da Palavra de Deus na nossa vida. Nós devemos nos deixar conduzir pela Palavra de Deus. A Palavra de Deus deve ser o centro de toda a nossa caminhada pastoral. Então fica o convite para nós aprofundarmos nesse mês de setembro o estudo da Bíblia, para renovarmos os nossos círculos bíblicos, darmos mais importância aos círculos bíblicos, criar círculos bíblicos onde não existem, enfim, valorizar ainda mais a Palavra de Deus. E hoje, dia 4 de setembro, é o último dia da visita do Papa Francisco à Mongólia. Desde o dia 31, ele está naquele pequeno país, onde tem um número muito pequeno de cristãos, um país que vive com muitas religiões. Ontem, domingo, ele teve um grande encontro, um bonito encontro com as autoridades de mais de 10 religiões. Foi um encontro muito, muito rico. Dos encontros todos que o Papa fez na Mongólia, eu gostaria de ressaltar um discurso para as autoridades civis e autoridades do país, onde ele pede para que trabalhemos juntos para construir um futuro de paz. Oxalá passem as nuvens escuras da guerra, sejam varridas pela firme vontade de uma fraternidade universal, na qual as tensões se resolvam com base no encontro e no diálogo, e a todos sejam garantidos os direitos fundamentais. Aqui, disse o Papa, no vosso país rico de história e de céu, imploremos este dom do alto, e trabalhemos juntos para construir um futuro de paz. Essa foi a exortação do Papa num discurso lá em terras mongóis, num encontro com as autoridades da sociedade civil e com todo o corpo diplomático. Então vejam que o Papa, em todo lugar que vai, fala da paz, busca a paz, convida as pessoas a trabalharem pela paz. No encontro com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático, no Palácio de Estado em Ulaanbaatar, capital da Mongólia, no sábado ele proferiu esse primeiro discurso no país, que está situado no coração da Ásia, nesta sua 43ª viagem apostólica internacional, que tem como lema, esperar juntos. Toda visita do Papa num país tem um lema, e na Mongólia esse lema, esperar juntos. O Santo Padre se disse honrado por estar ali, feliz por ter chegado a esta terra fascinante e vasta, para visitar este povo que conhece bem o significado e o valor do caminho. Francisco se definiu peregrino de amizade, que chega em ponta dos pés e com o coração feliz, desejoso de se enriquecer humanamente na presença de seus anfitriões. Aludindo a vastidão do território, o pontífice disse que nos fará bem abraçar com o olhar o amplo horizonte que nos rodeia, superando estreitezas de perspectivas curtas, para nos abrirmos a uma mentalidade de respiro global. Como convidam a fazer as moradas tradicionais, que, nascidas da experiência do nomadismo das estepes, espalharam-se por um vasto território, tornando-se um elemento identificador de várias culturas vizinhas. Então o Papa fala dessas chamadas Gers, que são moradas tradicionais, um tipo de casa próprio da Mongólia. Reconhecendo a sabedoria do povo mongol, o Papa ressaltou que esta tem muito a ensinar a quem hoje não quer fechar-se numa míope procura de interesses particulares, mas deseja entregar aos vindouros, àqueles que vêm, uma terra ainda acolhedora e futura. Disse assim o Papa, Aquilo que a criação representa para nós cristãos, isto é, o fruto de um benévolo desígnio de Deus, vós, nulo, ajudais a reconhecer e promover com delicadeza e atenção, contrastando os efeitos da devastação humana com uma cultura feita de cuidado e previdência, que se reflete em políticas de ecologia responsável. Essa morada que eles chamam de Gers, as Gers são espaços habitacionais que hoje poderíamos definir Smart e Grimm, porque versáteis, multinacionais e com impacto zero sobre o meio ambiente. Além disso, a visão holística da tradição xamânica mongol e o respeito por todo ser vivo que lhes vem da filosofia budista constitui um válido contributo para o compromisso urgente e inadiável pela tutela do planeta Terra. Francisco destacou ainda que o povo mongol, desde a antiguidade até o presente, soube preservar as suas raízes, abrindo-se especialmente nas últimas décadas aos grandes desafios globais do progresso e da democracia, desempenhando um papel significativo no coração do grande continente asiático e no cenário internacional. Diz assim o Papa, quero fazer menção também da vossa determinação em deter a proliferação nuclear e apresentar-vos ao mundo como país sem armas nucleares. A Mongólia não é só uma nação democrática que realiza uma política externa pacífica, mas pretende desempenhar um papel importante em prol da paz mundial. Além disso, outro sábio elemento a destacar, a pena de morte já não aparece no vosso ordenamento judiciário. O Papa lembra disso porque na Mongólia não há pena de morte. Então ele elogia. O Santo Padre lembrou chegar à Mongólia em uma data importante para eles, para a Mongólia, para os mongóis, nos 860 anos do nascimento de Gengis Khan. Ao longo dos séculos, prosseguiu o Papa, o fato de abraçar terras distantes e muito diversas pôs em relevo a capacidade não comum dos vossos antepassados em reconhecer as grandezas dos povos que compunham o imenso território imperial e colocá-las ao serviço do progresso comum. Este é um exemplo que deve ser valorizado e reproposto nos nossos dias, enfatizou o Papa. Como diz um vosso provérbio, as nuvens passam, o céu permanece. Oxalá passem as nuvens escuras da guerra, sejam varridas pela firme vontade de uma fraternidade universal, na qual as tensões se resolvam com base no encontro e no diálogo, e a todos sejam garantidos os direitos fundamentais. Aqui, no vosso país rico de história e de céu, imploremos este dom do alto e trabalhemos juntos para construir um futuro de paz. Veja que o Papa hoje encerra sua visita à Mongólia e nós nos unimos ao Papa, rezando por ele, pela sua missão universal de paz, para que ele, um peregrino da paz, continue a levar essa mensagem a todos os povos. Rezemos então pelo povo mongol e pelo nosso Papa, para que faça uma boa viagem de retorno a Roma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Você ouviu, na Rádio Diocesana FM, 95,7, A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Oferecimento. Olá, querido ouvinte da Rádio Diocesana, sou o Padre Nildo de Souza, quero convidar você a fazer parte do Clube da Fé. Com você, o Evangelho vai mais longe. Ligue 28 2101 0953 28 999 963 8024. E seja também um evangelizador. Deus abençoe você e a sua família, que você possa também colaborar sempre com a nossa Rádio Diocesana, através do Clube da Fé. Clube da Fé Clube da Fé